Manifestação dos falsos indígenas, aqui em Belo Horizonte, hoje, dia 19 de março de 2024. Entrando aqui em frente, o bolo da Revolução Pastoral da Terra. Vamos ao diálogo público. Começa agora uma da tarde e a partir das duas, a data era a audiência pública, audiência aqui na Justiça Federal. Minas Gerais, jogando o destino em São Paulo, tomada a Camação Magoió, aqui em Brumadinho, Minas Gerais. É agora aqui, diante da Justiça Federal, Justiça Federal aqui em Belo Horizonte, dia 19 de março de 2024. O grande ato público aqui é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território O grande ato público é a luta do Cacique Merongue, assassinado na retomada da território Cacique Rogério, meu irmão, o que é que é preciso começar anunciando para as autoridades e para a sociedade A partir desse ato público aqui, da audiência aqui na Justiça Federal hoje Primeira parte, boa tarde a todos Quero agradecer pelo apoio de todos os outros que estão nos apoiando nessa guerra, nessa luta Quero dizer que o irmão, ele não morreu em vão, ele já começou a demarcar a terra com o corpo dele Nós só viemos aqui hoje para pedir a demarcação já E o que eu espero nesse tribunal é o que devolva aquilo que já é nosso Nós já viemos aqui buscar aquilo que já é nosso, entendeu? Então é isso que eu quero Já agradeço todos os que estão aqui para nos apoiar e nos ajudar, obrigado Cacique Rogério, porque a mineradora Vale só está fazendo violência E parece que eu querer despejar vocês lá para fazer mais mineração ou para fazer condomínio de luxo Isso não pode acontecer não, né? Não pode, não pode, porque a terra é nossa Ele não pode, a terra é nossa A gente precisa da terra para viver Como o meu Cacique Meirão me dizia Ele já pisou naquela terra, ele sentiu a terra pedindo, ele socorro Então ele precisa, nós precisamos da terra E o que eu peço é a demarcação já Que essa empresa aceite nós Porque a terra é nossa Entendeu? Nós só devemos buscar aquilo que já é direito nosso É isso aí, parabéns Cacique Rogério Registrando aqui em frente o Vander Os parênteses já estão se manifestando Retomada território Camacá-Mongoão em Brumadinho, Minas Gerais Cacique Merongue, presente Demarcação K É isso que queremos E não pode ser diferente É isso aí É isso aí Mas eu não posso Eu sou um guerreiro, eu venho da patata Eu sou um guerreiro, eu venho da patata Quando eu sei que tem que ser de festa, eu venho a ficar Eu venho da patata, eu venho da patata 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 Amém. 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 Amém.